O coração salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem a dar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem Deixa então, fala só, diga certo, mas você não vem Deixa então, fala só Deixa então, fala só